Olá, bom dia! Começa hoje em todo o país a campanha para atualizar as vacinas de crianças e adolescentes. Mesmo com a pandemia, o Ministério da Saúde alerta sobre a importância de manter a vacinação em dia. O governo prorroga a redução de impostos sobre remédios e produtos utilizados no combate à Covid-19. A partir de hoje, clientes já podem fazer o cadastro no PIX, o novo sistema de pagamentos instantâneos do Banco Central. E veja também, com o programa Floresta Mais Carbono, empresas podem compensar emissões de carbono e gerar renda para quem preserva a vegetação nativa. Hoje é segunda-feira, 5 de outubro de 2020. O Brasil em Dia já está no ar. São 9 horas e 45 minutos. Nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. Começa hoje em todo o país a campanha de vacinação de crianças e adolescentes. O Ministério da Saúde alerta que mesmo neste momento de pandemia, é importante manter as vacinas em dia. A campanha segue até o final deste mês. O dia D de vacinação será dia 17 de outubro. Leilani exibe o cartão de vacina dos filhos com orgulho. Mãe de Maria Alice e do Joaquim, ela conta que manteve as vacinas em dia, mesmo em meio à pandemia. As crianças, principalmente as menores, elas precisam se proteger, elas precisam estar imunizadas a vários tipos de doenças, como meningite, poliomielite, sarampo. Para que mais crianças sejam protegidas, o Ministério da Saúde lança a campanha nacional de multivacinação. Até o dia 30 de outubro, a meta é imunizar mais de 11 milhões de crianças e adolescentes com menos de 15 anos em todo o país. São vacinas que nos protegem e nos fazem crescer fortes e saudáveis. O Brasil é referência mundial no assunto com o maior programa de vacinação pública e gratuita do mundo. Mas dados recentes preocupam o Ministério da Saúde. A queda nas taxas de imunização causadas por falsas notícias gera um risco para o retorno de doenças já eliminadas. É muito importante que a gente confie na vacina, confie que temos especialistas por trás disso, tomando todos os cuidados, tomando todas as precauções. E quando nós oferecemos uma vacina, a mãe e o pai têm que ter confiança para levar o seu filho para tomar a vacina. Como a campanha ocorre em meio à pandemia, o Ministério explica que todos os cuidados serão tomados para evitar o contágio da doença, como salas de vacinação bem ventiladas, desinfetadas com frequência e oferta de álcool em gel para a higienização das mãos. O Sistema Único de Saúde é forte, é potente e que ele dá conta de fazer o que tem que ser feito, mesmo em momentos de pandemia. É um ato, um ato de amor, é o melhor presente que nós damos a nossas famílias. O Movimento Vacina Brasil é mais profissão para todos. E o Ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, também falou sobre a vacina contra a Covid-19. Em breve nós vamos ter mais uma vacina aqui, talvez vários tipos, mas a vacina da Covid-19 vai estar aqui liberada para que a gente possa vacinar a sua população também nesse programa. E a Anvisa já recebeu para análise as primeiras informações sobre duas vacinas contra a Covid-19. Uma desenvolvida pela Sinovac da China, em parceria com o Instituto Butantan, e a outra do Laboratório AstraZeneca da Inglaterra. Esse processo ajuda a acelerar o registro da vacina, assim que comprovada a eficácia. O presidente Jair Bolsonaro prorrogou a redução de tributos sobre medicamentos e produtos utilizados no combate à Covid-19. O decreto mantém a redução do IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, do PIS-PASEP e da COFINS. Entre os produtos beneficiados estão máscara de uso hospitalar, álcool em gel, óculos e viseiras de segurança e também aparelhos de terapia respiratória. Os médicos terão um ramal exclusivo dentro dos canais que já existem para denunciar casos suspeitos ou confirmados de violações de direitos humanos. A ideia é fazer com que esses casos, que já são de notificação compulsória, cheguem mais rápido aos órgãos competentes para a proteção das vítimas. O novo canal será exclusivo, uma espécie de linha direta para médicos denunciarem abusos ou qualquer violação de direitos detectados em pacientes. O número 101 é fruto de uma parceria entre o Conselho Federal de Medicina e o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e vai utilizar a estrutura já existente dos canais de denúncia Disque 100 e Ligue 180. Quando o profissional da área médica ligar para efetuar uma denúncia nos canais de atendimento Disque 100 ou Ligue 180, a ligação será direcionada para o atendimento específico dessa categoria profissional. A ideia, segundo a ministra Damaris Alves, é facilitar o encaminhamento de denúncias anônimas dos profissionais de saúde. O número 101 tem a intenção de aumentar o índice de acolhimento e proteção das crianças e adolescentes vítimas de todo e qualquer tipo de violência. Para esta médica, o novo canal pode evitar novos abusos e agilizar a proteção às vítimas. As notificações mais ágeis trarão para essas vítimas mais segurança, para que elas consigam ter as medidas protetivas sendo tomadas de maneira mais rápido e mais ágil. E os médicos que têm diplomas de instituições estrangeiras e querem atuar aqui no Brasil têm até hoje para se inscrever no Revalida. As inscrições são pela internet e as provas da primeira etapa serão no dia 6 de dezembro. Uma novidade desta edição é que se o médico formado no exterior reprovar na segunda etapa, poderá se reescrever diretamente nesta fase. Anteriormente, era necessário realizar todo o processo desde o início. Para mais informações, é só acessar o endereço revalida.inep.gov.br. Começa hoje o cadastramento das chaves digitais do PIX, a nova ferramenta de pagamentos instantâneos do Banco Central. A chave é a forma como a conta do usuário será identificada no sistema. Pode ser telefone celular, CPF, CNPJ ou e-mail. O serviço vai funcionar nas 24 horas do dia e deve reduzir para 10 segundos o tempo de liquidação do pagamento entre o banco e o estabelecimento. Algumas contas, como a de luz, poderão ser pagas diretamente na ferramenta. O PIX vai entrar em operação em 16 de novembro. Assim, ao fazer uma transferência, por exemplo, a pessoa não terá que digitar todos os dados do destinatário, como agência, conta e CPF. Para cadastrar a chave, basta acessar o aplicativo do banco em que tem conta e fazer o registro. Carlos Brant, do Banco Central, explica o que é o PIX. Vai permitir pagamentos imediatos, pagamentos que tenham uma dinâmica de iniciação, de recebimento muito facilitada, com uma redução de custos para os envolvidos nessa transação de pagamento, inclusive com gratuidade para quem é pagador pessoa física. A Caixa Econômica Federal paga hoje o auxílio emergencial a mais de 3 milhões de trabalhadores nascidos em fevereiro. Entre os beneficiários, 2 milhões e 100 mil vão receber a primeira parcela extra de 300 reais do auxílio extensão. O dinheiro será depositado na conta poupança digital e só poderá ser sacado em espécie a partir do dia 7 de novembro. Outubro é o mês nacional da ciência, tecnologia e inovações. A data vai passar a ser comemorada todos os anos. Estão previstas atividades ao longo dos próximos dias para ajudar a popularizar o tema. Durante todo este mês de outubro, ações relacionadas à ciência, tecnologia e inovações vão chamar a atenção, principalmente de crianças e jovens, para a importância dos conteúdos, que muitas vezes parecem tão distantes, mas que estão ao nosso alcance. Hoje nós vemos a pujança da agricultura por causa da ciência investida na agricultura, na aviação, não é diferente, a nossa Embraer, os aviões que o Brasil exporta e também na prospecção de águas profundas, para dizer alguns pontos que a ciência é tão importante. No lançamento do mês, foi entregue o prêmio José Reis de Divulgação Científica e Tecnológica ao jornalista Carlos Fioravante, da Fundação de Ambaro à Pesquisa do Estado de São Paulo. Ele recebeu a homenagem por contribuir significativamente para a divulgação da ciência brasileira. Mostra que a gente pode falar sobre jornalismo científico no Brasil de um modo qualificado e as conquistas da ciência brasileira. Esse ano, com a chegada do novo coronavírus, a ciência e a tecnologia ultrapassaram os muros das universidades e estão na boca do povo. Estamos todos acompanhando as pesquisas, as novas descobertas e experimentando uma intimidade com esse universo. Agora a gente vê a necessidade da ciência como a única arma para poder vencer esse inimigo, que é o vírus em si, seja na produção de remédios, vacinas, testes e conhecer essa doença, de forma que a gente possa proteger melhor a nossa população, a população do planeta como um todo. Bombeiros da Força Nacional foram enviados para o Mato Grosso do Sul para ajudar no controle do fogo na região. Vamos saber os detalhes então com Glauco de Queiroz. Oi Glauco, bom dia. Olá Renata, bom dia para você, bom dia a todos. Olha, 40 bombeiros da Força Nacional de Segurança chegam hoje à tarde à região. E a portaria autorizando o envio desses militares foi publicada na edição do Diário Oficial desta segunda-feira. O envio atende a um pedido do governador do estado do Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, feito ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. Além do envio das tropas, também estão sendo enviadas 12 viaturas e equipamentos especializados para o combate ao fogo. Eles devem permanecer na região pelo prazo de 30 dias, mas esse período poderá ser prorrogado. E além desse reforço, esse reforço se soma ao já enviado no dia 23 de setembro. E na oportunidade também foram destacados 40 bombeiros para combater o fogo no estado do Mato Grosso. E eles também têm apoiado outras ações, assim, ações humanitárias e de assistência, aliás, ações de assistência humanitária à população ribeirinha e também a resgate de animais silvestres. Renata. Obrigada, Glauco, pelas suas informações. Você sabe como funciona o mercado de carbono? Quando uma empresa não consegue reduzir as emissões de gases de efeito estufa, ela pode comprar créditos. O dinheiro que a empresa paga é usado para financiar a preservação. E o governo brasileiro quer incentivar essa forma de compensação ambiental. Reduzir as emissões de gás carbônico é o compromisso assumido por países de todo o mundo para barrar o aquecimento global. No Brasil, país com mais de 300 milhões de hectares de florestas públicas, o Ministério do Meio Ambiente acaba de lançar o programa Floresta Mais Carbono. A ideia é incentivar as empresas que não têm como reduzir emissões de CO2 a gerarem créditos de carbono, uma forma de compensação ambiental. Um crédito de carbono representa uma tonelada de gás carbônico que deixou de ser emitida na atmosfera. Quando uma empresa ou órgão público não consegue reduzir as emissões, pode comprar créditos de carbono no mercado. O dinheiro que a empresa paga pelo crédito é usado para financiar iniciativas de preservação da floresta. Tem mais de 30 projetos aprovados que já reduziram mais de 7 milhões de toneladas de CO2 no mercado. Trabalhamos tanto com empresas privadas como recentemente estamos trabalhando também com algumas prefeituras, apoiando no desenvolvimento dos inventários de renda e de efeito estufa das cidades e no desenvolvimento do plano de ação climático. Com Floresta Mais Carbono, o governo pretende dar mais segurança jurídica para essas transações. O programa também pretende favorecer a geração de renda para as pessoas que vivem, por exemplo, na floresta amazônica, possibilitando um incentivo financeiro para quem mantém a floresta em pé. Criar uma alternativa de renda real para quem cuida de floresta, para quem protege as florestas nativas em todos os biomas brasileiros. A gente fica por aqui. Um bom dia para você e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.